Terçou! E a Americana arrasou! Raridade esse preço vem comigo! Estamos aqui na Americanas com ele com um monitor LG Full HD 27 polegadas, 27, tela maior. IPS 144 Hz por R$ 1.399 e ainda com excelente suporte. O suporte dele é bem completo, tá pessoal? E esse monitor aqui, se não me engano, ele tem um HDR10. Ele tem um HDR10. Ele é bem completo mesmo, cara. 27 polegadas, HDR10, tá vendo? IPSzinho, 144 Hz. Cara, olha o preço desse monitor, R$ 1.399. Vendido e entregue pela própria Americanas. Então não é a empresa terceira não, a própria Americanas está te vendendo. R$ 1.399 compensa demais. Eu vi uma vez esse monitor ficar nesse preço. Costuma acabar rápido. Então a gente postou no Discord, no Telegram e no Twitter. Fique atento às nossas redes. Pra quem tá na dúvida, ou quem, sei lá, boletou, ainda não sabe se vai pagar, tá em dúvida, cara. Mesmo a prazo, por R$ 1.489 em oito vezes, tá compensando muito. Porque R$ 27 no Brasil, de boa qualidade, é acima de R$ 1.600. R$ 1.500 parcelado, R$ 1.400 à vista, vale muito a pena. E a gente tem Americanas também. A própria Americanas está vendendo também o Hero. Esse aqui, ele é muito dividido, né? Tem garantia. Então, se você tiver problema com o Dead Pixel, que é o calcanhar de Aquiles dele, dependendo da quantidade de Dead Pixel que ele desenvolvia durante um ano, a OAC, ela te dá assistência, ela troca pra você. Vai de você. Recentemente, eu não tenho tido problemas com ele, não. As reclamações, pelo menos aqui na comunidade do canal, tá tranquilo. É um 24 polegadas, Full HD IPS 144 por R$ 1.129. Ainda você pode parcelar em até oito vezes. Tá interessante. E a gente tem aqui na Terabyte o Blue Case, né? Temos o Blue Case 24 polegadas, Full HD 144 Hz UMS, que no caso é painel TN, né? R$ 999. E temos na Terra também o i5-11400, que caiu de preço agora por R$ 899. Interessante. E placa-mãe pra esse i5, a gente tem a H510 das ROC por R$ 539. Se você combar, vai ficar por R$ 1.400 e pouco. Interessante. A AliExpress, aqui na Cuso, a gente tá com a memoriazinha da Cuso. É a Gold, tá pessoal? São dois pentes de oito, três de duzentos. R$ 278. Tem um cupom da loja, que eu já peguei, mas aí você, no caso, vai dar aquela pegadinha gostosinha. É um cupom de R$ 27, vai sair por R$ 251. Esse endereço aqui, ele é fictício, tá pessoal? E nós temos na Combat Informático, olha isso, o que a Combat fez. Ryzen 5 5600, cara. O 5600 por milão. Já é um preço bom, né? No entanto, a gente tem o nosso cupom. O nosso cupom GIGAGAMES, você vai pagar nele R$ 979. R$ 979 no 5600 no Brasil. R$ 979 é quase um Ali. E a prazo, também tá interessante, porque a Combat pratica o melhor preço do Brasil no cartão. Então, no cartão, você vai pagar R$ 1.064 em até 12 vezes. Cara, muito interessante. Ele vem com cooler box. No Ali, R$ 850, R$ 800 e poucos reais. Aí vai ficar uma diferença de duzentão, né? Mas você já tem o cooler. Interessante. Em termos de Brasil, cara, R$ 1.060 é uma coisa espetacular em termos de cartão. E R$ 980 à vista também não tá muito interessante também. E a gente tem aqui no Amazon o SSD da Kingston de 500 GB. É o NV1, M2, NVMe de R$ 2.100 por R$ 1.700. No caso aqui, é o de 500 GB por R$ 2.69 a prazo no cartão de crédito. E a gente tem também a versão desse mesmo produto de 1 TB. R$ 2.100 por R$ 2.700, R$ 1 TB por R$ 4.99 a prazo. Mas que empresa é essa? Web Electron. Bom, essa empresa eu achei bem confiável. Ela já fez 1.210 vendas. Tem uma porcentagem de 92% de vendas positivas. Nos últimos 30 dias ela vendeu aqui quase 300 vendas com 93%. É a CNPJ. As últimas avaliações estão boas. Então, é uma empresa que a gente está considerando confiável. Mas filma o unboxing. Temos aqui as últimas peças dessa promoção da 1660 GB saindo por R$ 1.499. E a gente fecha aqui com a 6500 XT na tela da PowerColor por R$ 1.199. Eu vou nessa, tomo junto, aquele like gostosinho é nóis. Até a próxima.